Vamos de vôlei de praia, Geoge e André foram os grandes campeões aí da segunda etapa do Circuito Brasileiro que aconteceu no Recife. A dupla venceu Eitor Frank e Vinicius por 2x7x1 na final do Top 16 disputada na Praia do Pina. Esse é o primeiro título de Geoge e André depois de ficarem fora do pódio na primeira etapa do Circuito Brasileiro que ocorreu há duas semanas em Campo Grande. Agora a turma se prepara aí para o Beach Pro Tour Challenge que é o Circuito Mundial e está marcado a partir do dia 21 a 24 de março também na capital pernambucana.